Olá, hoje eu vou falar uma maneira bem simples de você aprender as notas no teclado, ou seja, o nome das teclas. Assim você não precisa colar ou escrever nas teclinhas colando o nome, dó, ré, mi, fá. Então, eu vou ensinar uma maneira bem fácil de você decorar o nome de cada teclado. Está filmando. É isso aí então, pessoal. Hoje nós vamos aprender o nome das teclas brancas do teclado. Você pode ver que o teclado está dividido em teclas brancas e teclas pretas. Pegamos as teclas pretas. É o seguinte, existem um grupo de duas teclas pretas e outro grupo com três teclas pretas. E assim sucessivamente. Duas pretas, três pretas. Duas pretas, três pretas. E assim por diante. Vamos pegar o grupo de duas teclas pretas primeiro. Se nós pegarmos essa tecla branca que fica à esquerda das duas pretas, o nome dessa tecla é dó. Certo? Então, antes das duas teclas pretas está o dó. Vamos pegar mais duas teclas pretas. O dó está aqui. No outro grupo de duas pretas o dó e no outro grupo de duas pretas o dó de novo. Agora, ainda pegando o grupo de duas pretas, no meio das duas pretas está a nota ré. Então, essa aqui é a tecla da nota ré. E após as duas pretas, após a branca, após as duas pretas é o mi. Então, já achamos o dó, o ré e o mi. Certo? Então, agora, vamos pegar o grupo de três pretas. As três pretas. Antes do grupo de três pretas, na esquerda, está o fá. Certo? No meio das três pretas tem duas teclas brancas, bem no meio. Sendo que a esquerda é o sol e a direita é o lá. Certo? Então, não vamos esquecer. No meio das teclas três pretas tem duas brancas que... A esquerda é o sol e a direita é o lá. E após o grupo de três teclas pretas é a nota si. Certo? Então, a escala, ou seja, as notas do piano são só isso aqui, ó. Esse quadrinho aqui de sete notas brancas e cinco pretas, ou seja, um grupo de duas pretas e um grupo de três, que se repetem no teclado. Certo? Então, são poucas notas, ó. Então, vamos contar. É o dó, ré, mi, pá, sol, lá, si. Tranquilo até aí?